Faz teu nome de Namorais! Boa noite, pessoal do Multishow, boa noite, Tirulipa, Tom Cavalcante, a honra pra mim estar aqui, sou de Namorais, pra quem não me conhece, pra quem já conhece, eu sinto muito, não posso fazer nada, né? Estou aqui hoje com essa plateia lotada, né? Uma, duas pessoas, parece meu show no começo, né? Que só tinha duas pessoas, ainda era cortesia, né? Então, gente, eu vim aqui hoje pra falar sobre uma das profissões que mais crescem no mundo, né? Que é a profissão do assaltante. E eu sei disso porque eu tive um namorado, que em um ano de namoro com ele, eu fui assaltada sete vezes. Na sétima vez, eu comecei a desconfiar, eu disse, rapaz, esse cara tem parceria com os ladrões? Ele deve estar montando loja de celular com os aparelhos que eu tenho, eu tenho que participar dos lucros da empresa, né? E o pior não era só os assaltos, era a vergonha que eu passava, porque ele inventava que era um capoeirista. Todo assalto que tinha, ele começava no gingado, me dá, eu dou, me dá, eu dou, se tu não me pede, se quer, eu dou. E aí eu ficava com tanta vergonha que eu tinha que pedir desculpa ao ladrão, né? Certa vez, estava sete horas da noite no portão da minha casa, e um ladrão chega e diz, boa noite, é um assalto. Eu passei o celular, naquela época meu celular não era muito bom, ele olhou para a parede e disse assim, tem vergonha não, bicha? Tu com celular fulerais desse, só de mal, eu vou tomar seu chip. Meu namorado do lado disse assim, é isso, tu vem assaltar a minha namorada, tu ainda manda do celular dela, corre dentro, me dá, eu dou, me dá, eu dou, se tu não me pede, se quer, eu dou. E tome-lhe, um tapa chega, ele rodou no chão. Passado algum tempo, né, o amor faz a gente ficar cega, muitos aqui devem ter passado por isso já, continuei com a peste desse namorado, e no dia do meu aniversário fomos ao motel a pé. Quem nunca foi ao motel a pé que atira a primeira pedra? Existe uma técnica, né, para ir ao motel a pé, você primeiro, você vai na frente, deixa o cara e atrás, se não vir ninguém, você entra, depois o cabra vai atrás. Se passar alguém que você conhece, você inventa que tropeçou e passa direto. E não entra no motel. E no dia do meu aniversário, eu coloquei uns bolos na bolsa, uns brigadinhos, depois do negócio lá, nós comemos esse bolo aqui para comemorar meu aniversário, né. Duas horas da tarde estávamos lá na calçada, nos preparando para entrar no motel, eis que chegam dois vagabundos endemoniados. Encosta aí, seus vagabundos, eu como já estava indo dar, dei logo minha bolsa, né. Aí meu namorado olhou para mim, deixa de ser burra, as pessoas te pegam as coisas, tu já vai logo dando. Eu disse, é claro, é o costume. Aí um ladrão olhou para o outro. Macho, vamos dar uma pisa nesse cara? Esse bicho quer dar, eu boga. Rapaz, mas ele apanhou tanto, apanhou tanto. Ele se revoltou. Corri para o orelhão, liguei para a polícia. Moça, pelo amor de Deus, nós estamos tendo assaltado aqui, a gente está indo para o motel a pé. Aí a atendente, minha filha, a senhora foi para o motel a pé? Eu disse, vem cá, a senhora é policial ou trabalha com programa de fofoca? Aí dentro, moral da história, nem eu comi o bolo, nem meu namorado comeu nada. Boa! O stand-up no palco foi como se eu estivesse num show, né, os shows que eu fazia, só que bem diferente, né, com a plateia bem reduzida. Estou muito feliz de ter dito sim, ter vindo participar. Arrebentou, cara! Arrebentou! Fiquei muito feliz, assim, com a apresentação dela, a pegada, o ritmo dela é muito bacana. Mas aí é que está, a gente tem que ver ela contracenando junto com a gente. Então vamos ver a Dinara fazendo um quadro de humor comigo e contigo, como é que ficou. Vamos nessa! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos os dois, senhor Tiro Neto, senhora Claudinara. Eu sou Tom Petit Justo, um mega empresário. buscando novos talentos, headhunters, para trabalhar no mercado. Mercado que produza, mercado que avance, mercado consistente. E convoquei-os aqui pelo fato de serem os candidatos resilientes e que poderão mostrar produtos que possam me encantar. Produtos que acendam o brilho do meu foquete interior, o brilho da minha alma. Não me venham com produtos pequenos, como raquetes elétricas de matar mosquito em Sinal da Brasil. Dona Cleidina, o que a senhora me trouxe de novidade? Bom, doutor Tom Petit, eu trouxe esse secador de cabelo com raios ultra-violentos. Mas ela quer dizer ultra-violeta? Não, não. São ultra-violentos mesmo. Sim. Eles nocateiam a cabeça, deixando você com o penteado, eliminando a caspa, piolho, lêndia, ceborréia e 99% da murrinha. Que interessante. Despertou em mim algo mágico, pois cuido dos meus cabelos como cuido da minha beleza, da minha pele, da minha fez. Esse produto pode sim auxiliar a humanidade a avançar no processo capilar, dando forma, beleza, dando ângulos de maior juventude ao ser humano. Sr. Tiro Neto, o que o senhor trouxe de invenção? Um produto que vai fazer muito sucesso. É revolucionário. Eu estou falando do Sulte Macho. Vejam só. Ah, meu Deus. Olha. Eu perguntaria, o senhor está sendo dublado? Não. É a sua voz normal? Sim. Não é um sucesso. O senhor deve estar vendo muito vídeo na internet. Olha só. Eu perguntaria ao senhor, senão eu seria melhor colocar esse enchimento na cueca. Não, o senhor não está entendendo. Esse aqui é o Sulte Macho. Nos tempos de crise, temos que ter peito para enfrentar a situação, não é? se não vem outro e toma o nosso lugar. Qualquer oportunista quer o nosso lugar. E com o Sulte Macho, a sustentabilização fica com segurança. O seu peito fica dureio e ereto. Vejam só. Quer pegar ou quer chupar? Ah, pedir para sua mãe chupar e felicente-se. Você está ficando louco. Oh, shit. Respeite, nós estamos numa sala de reunião. Muito desligado. Ele parece um louco. Eu achei interessante, Cleidinar, de certa forma, os dois produtos. Esse produto desperta em mim a qualidade de poder não precisar ir à academia, pois fortalece a musculatura de quem tem a mochila caída. Sim. Já o seu produto, que auxilia em 3D, a capacidade capilar de restaurar os cabelos também me chama a atenção. Uou! Que outra função o seu produto tem, Cleidinar? Bom, ele é um secador smart que tem um scanner que faz um mapeamento na cabeçona, deixando você com o penteado em 3D. Cabeçona em que sentido? Sabe você dizendo que eu tenho a cabeça grande, é isso? Todas as cabeças, doutor Tomete. Sim, pode continuar, por favor. depois que o penteado é feito, você aguenta qualquer coisa, tempestade, terremoto, até o puxão. Veja só um antes. Sim, eu estou rindo. O que é isso? O que é isso? Isso é o antes e o depois? Esse aqui é o antes. Esse é o antes? É. Essa marmota de assustar crianças de 8 a 12 anos. E o depois? O depois. Ah, agora fiquei encantado. Mas eu quero dizer aos dois que chegou o momento da decisão. Eu fiquei realmente encantado no início, quando vi os eletrodos peitorais que levantavam os tônus muscular do ser humano, do homem particularmente. Mas, ao perceber o seu secador, que tem variações 3D, e ao perceber que eu posso ser um beneficiado como muitos outros, que tem cabelos a 500 dólares, o fio, eu, Glorito Dinário, fico com o seu produto. Você é a vencedora, Claudinário. Deixa eu te mostrar os outros produtos. E outros produtos do seu veria. A bomba voadora. Saia da Kinder. Saia da Kinder.